Sobre a saúde e os mais médicos, eu creio que ninguém pode ser contra mais médicos. Nós queremos mais médicos. A questão é que os médicos não podem ser contratados a través de bolsas. Nós precisamos de uma carreira para os médicos. Por que não falta juiz nas comarcas do interior? Porque os juízes têm uma carreira, onde eles são obrigados a ficar dois, três anos numa comarca pequenininha, depois eles vão com uma maior, depois eles vão com uma maior e assim eles vão, porque eles ficam, porque eles têm uma carreira. Então, os médicos também têm que ter uma carreira. É uma profissão que necessita, indispensável para a população e, portanto, ela necessita de uma carreira. Mas também não adianta só mais médicos. É preciso mais estrutura, porque o médico sozinho não resolve o problema. Ele precisa de aparelhos, ele precisa de medicamentos, ele precisa de leito. Então, há todo um investimento a ser feito na área da saúde. Hoje, 74% da saúde no Brasil é gerenciada pelo setor privado. Então, mesmo as verbas públicas do SUS são gerenciadas de forma privada, ou pelos hospitais privados que têm leitos do SUS, ou pelos filantrópicos que têm leitos do SUS. Então, o que acontece? É uma coisa muito perversa. Como eles são privados, portanto, eles visam lucro, eles abrem leitos para as especialidades que são mais lucrativas. Então, por exemplo, leito para parto é uma raridade. Inclusive, eu li uma informação de que a maior parte das parturientes que dão a luz em Recife vem de outros municípios, porque não há maternidades nos outros municípios. Por que não há maternidades? Porque o leito do parto paga pouco, é uma especialidade mais barata. Leito de câncer paga mais, então tem mais leito de câncer. Olhem que perversidade, que é uma lógica do lucro fazendo o funcionamento da saúde pública. Então, não dá para ser gerenciado pelo setor privado as verbas da saúde. Isso tem que ser eliminado completamente. As verbas do SUS e o gerenciamento da saúde no Brasil tem que ser feito pelo setor público. Por isso, essas lucipes, essa EPSER, esse conjunto de medidas que o governo está tomando de privatização branca da área da saúde, nas universidades e nos hospitais, é criminoso, porque vai fazer com que a lógica do lucro seja a lógica que prevaleça, e não a lógica do interesse da população. Então, nós precisamos mudar isso e precisamos mais investimentos. E aí entra a questão tanto da política econômica como da questão tributária.